O excesso de chuva está prejudicando a safra de caqui de Mogi das Cruzes em São Paulo. Os pés ficaram enfraquecidos pela alta umidade do solo e não conseguiram manter os frutos até o ponto de colheita. No sítio em Mogi das Cruzes, os prejuízos por causa da chuva são evidentes. No chão estão muitos frutos que não resistiram ao excesso de água. Encharca muito a raiz e a raiz não alimenta ele, né? Então ele vai abortando. A pior situação é dos pés que ficam na área de várzea. A água se acumula junto ao tronco. No ano passado, 2 mil pés de caquis da variedade ramaforte produziram 8 mil caixas de 25 quilos. Nesta safra, o número não deve passar dos 5 mil. A média histórica é de 245 milímetros para o primeiro mês do ano. Mas em janeiro de 2010, foram 512 milímetros. Nesta propriedade, é possível ver exatamente o efeito do excesso de chuvas. Olha só. Aqui nesta parte mais alta do sítio, os frutos estão assim, ó, verdes, como deveriam mesmo estar nesta época do ano. Aqui deste outro lado, na parte baixa do sítio, os pés estão enfraquecidos. E os frutos, olha só, amarelos. Em 2009, os 900 pés renderam 13 mil caixas de 6 quilos da fruta. Neste ano, seu mamuro Suzuki já calcula uma queda de pelo menos 30%. Para evitar mais perdas, o fruticultor antecipa a colheita em um mês. Ele quer garantir a venda das frutas que já tem alguma coloração. Esse que está amarelo, eu vou começar a colher. Se não vou perder, se eu deixo mais uma semana, eu acabo perdendo o resto. A região de Mogi das Cruzes colhe, em média, 55 mil toneladas de caqui por ano. Por causa da chuva, a Associação dos Fruticultores estima que esta safra seja 20% menor.